Hoje a gente vai fazer uma pausa para o café para eu dividir com vocês uma outra paixão minha que é viajar. E para isso eu decidi responder a tag viagem, que tem poucas perguntas e é uma forma bem dinâmica de eu falar um pouco para vocês dessa minha outra paixão. Bom, vamos lá. Primeira pergunta, você gosta de viajar? Eu acho que a resposta dessa pergunta é um pouco óbvia, é claro que eu gosto, eu amo viajar, só me falta tempo para isso, para conhecer todos os lugares que eu gostaria, que são muitos e é uma lista que cresce a cada dia. Pergunta 2. Suas viagens são a trabalho ou lazer? Até hoje eu fiz duas viagens a trabalho que foram legais, mas viagem a trabalho em geral você não consegue explorar o lugar, você não tem tanto tempo para aproveitar. Mas as viagens, as outras viagens que eu fiz que foram a lazer, foram muito legais, foram muito divertidas. Eu viajo mais a lazer do que a trabalho. Pergunta 3. Para quais lugares já viajou? Aqui no Brasil eu já fui para o Rio de Janeiro, conheço algumas cidades de Minas, Salvador na Bahia e Alagoas algumas cidades também. Para fora do Brasil eu já fui para o Chile, conheci Santiago, Vale Nevado, Valparaíso e Vinha Del Mar, que faz parte do litoral do Chile. Na França eu conheci Paris e Versalhes, Londres na Inglaterra, Amsterdã na Holanda e na Itália eu conheci o Vaticano, que tecnicamente é um país, mas fica dentro da Itália, e mais sete cidades, que são Roma, Florença, Isa, Verona, Veneza, Garda e Milão. Dos países da Europa foram duas viagens diferentes. E o legal de você ir para um país como a Itália é que você consegue conhecer vários lugares diferentes de trem. Quarta pergunta. Conte sobre a melhor viagem que fez. Todas as viagens que eu fiz foram muito legais, foram maravilhosas, e cada uma teve um gostinho, teve uma coisa diferente que faz com que eu lembre até hoje de cada uma. Mas se eu for escolher as melhores, eu não poderia deixar de falar de Paris, que é um lugar super emblemático, que desde pequeno eu queria conhecer, sempre fui muito interessado pela cultura do país, por tudo que eles têm a oferecer. Antes de ir, eu até estudei um pouco de francês para tentar entrar mais nessa cultura, e a cidade superou todas as minhas expectativas. O lugar é lindo, é super encantador, transpira arte. E em muitos momentos eu me senti quase dentro de um filme naquela cidade. Paris realmente merece toda a fama que tem. Mas eu também não posso deixar de falar de Florença, na Itália. Florença foi uma cidade que me surpreendeu muito. Eu não fui com muita expectativa, mas chegando lá eu me apaixonei pelo lugar. As ruas são lindas, a arquitetura é linda. O lugar tem uma aura que transpira arte. Você sente como se você tivesse voltado no tempo e você não está nos dias atuais. Você está em uma outra época que não é a sua. E se você for para a Itália, eu recomendo muito que você passe por Florença. É uma cidade incrível. E sem contar a culinária italiana, que no geral é maravilhosa. Aliás, eu ouso dizer que eu comi melhor na Itália do que na França. Pergunta 5 Agora fale sobre a pior viagem. Eu não tenho uma pior viagem para falar para vocês. Como eu disse, todas as viagens foram especiais de maneiras diferentes. Mas já que é para citar, eu diria que foram as minhas viagens a trabalho. Geralmente você não tem tempo para conhecer, para explorar. É só vai, faz o que tem que fazer e volta. Mas mesmo assim, não quer dizer que foi uma viagem ruim. Só não foi tão proveitosa quanto poderia ser. Pergunta 6 Relembre uma situação engraçada que já passou em uma viagem. Logo que a gente chegou em Paris, a gente quis comer um crepe embaixo da Torre Eiffel. Programa típico de turista. E peguei o crepe, estou lá comendo na beira do Rio Sena. Tudo aquele lugar maravilhoso. Quando eu vejo, tem um passarinho berrando do meu lado. Eu entendi que ele queria um pedaço do meu crepe. Peguei um pedacinho, dei para ele, ele pegou da minha mão e saiu voando. Quando eu percebi, tinha uns 30 pássaros em volta de mim, todos eles gritando, querendo roubar meu crepe. Eu tirei um pedaço, coloquei em cima da mureta e saí de perto, antes que eles quisessem me matar, me atacar, arrancar meu olho. Sei lá, o que eles iam fazer comigo. Pergunta 7 Eu acho que situação perigosa eu nunca passei por nenhuma. Teve um dia em Amsterdã, saindo da Heineken Experience, que eu quase fui atropelado por algumas bicicletas, depois eu quase caí no canal, mas isso me pareceu perigoso no dia. Mas eu estava meio bêbado, então não sei como que foi. Talvez não tenha sido tão perigoso assim. Pergunta 8 Tem muitos lugares que eu gostaria de conhecer aqui nas Américas, na Europa, na Ásia, na África, então todo lugar novo para conhecer já é um sonho para mim, então não tem um em específico que seja um sonho. Paris era um sonho que eu felizmente consegui realizar e que agora venham outros. Pergunta 9 Você gosta mais de viagens para campo, praia ou lugares urbanos? Eu acho que eu gosto mais de lugares urbanos, porque eu gosto de visitar lugares que tenham bastante arte e história. Mas eu também gosto, eventualmente, de ir para a praia ou de ir para o campo, depende muito do momento que eu estou vivendo e do meu objetivo com aquela viagem. No geral, eu gosto mais de lugares urbanos, mas os outros também me agradam. Acabou a bateria no meio da tag, eu tive que trocar, então ignorem se saiu alguma coisa de lugar, se mudou um pouco o enquadramento, tá? Relevem. Mas vamos continuar. Pergunta 10 Eu nunca fiz roteiro por agência de turismo. Sempre o que eu faço é, depois de decidir o lugar que a gente quer conhecer, fazer uma pesquisa sobre tudo que tem de interessante para ver nessa cidade, tudo que a gente quer ver nessa cidade. E aí eu faço um planejamento, pesquisando na internet, lendo bastante fóruns, blogs, assistindo vários vídeos no YouTube de pessoas que já foram, para eu ver as experiências que eles viveram, escolher aonde eu quero ir, para que eu possa viver as minhas próprias experiências. A única coisa que no começo eu fechava por agência, porque eu tinha um certo receio, era passagem aérea. Mas as últimas viagens que eu fiz, nem isso mais eu estou fazendo, estou fechando tudo por conta própria, tudo usando a internet, e por enquanto eu não tive nenhum problema com isso. Com essa coisa de Airbnb e outros sites que você faz busca por passagem, por carona, por N itens relacionados à viagem, ficou muito mais fácil você se organizar e não depender de uma agência de turismo. E isso é muito legal, porque você consegue não só ser independente e fazer tudo por conta própria, mas você consegue criar suas próprias experiências, sem ter que apelar para aquele roteirinho pré-estabelecido de agência de turismo. E a última pergunta, você viaja com amigos, familiares ou sozinho? Geralmente eu viajo com familiares, já viajei com amigos também, eu acho que eu só não viajei sozinho, não sei se é muito a minha cara viajar sozinho. Eu gosto, além de ter companhia, de ter alguém para compartilhar aquela experiência que eu estou vivendo e criar uma memória daquilo junto, e não só do lugar específico, mas da situação que a gente passou, do que aconteceu e do quanto aquilo foi legal, foi divertido. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostou não esquece de deixar seu like aqui embaixo, e se tiver alguma dúvida sobre as viagens, tiver alguma dúvida que eu possa ajudar, ou alguma coisa que eu não respondi aqui e vocês queiram saber, é só deixar nos comentários que eu respondo. Não esquece também de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, que isso me ajuda muito no crescimento e divulgação aqui do canal. Um beijo e até breve!